O vereador Adilberto de Oliveira solicitou para que a Prefeitura de Caçador estude a possibilidade da inclusão de um pediatra no mutirão. Segundo ele, hoje apenas um médico clínico geral atende no local. E nós já imediato fomos juntos na presença do prefeito e ele nos deu um sinal positivo que ia então agilizar isso. Devido ao atendimento de tantas crianças que ali tem e às vezes por ter só um médico acaba então muitas crianças adoecendo com mais frequência por não ter um atendimento de pediatra. Então segundo os moradores e o próprio médico nos pediu que então fosse um meio dia por semana estaria resolvido esse problema sério que ali tem.